O banco do Botafogo tá desesperado que é o final do jogo, escanteio curto cobrado, veio o País Sandu, Ronaldo Mendes recebeu, levantou, Mário Sérgio cabeceou, a bola bate na rede do lado de fora, outro escanteio pro País Sandu. Escanteio curto cobrado, vem vira o suslet, levantou o segundo ponto, que é gol! País Sandu, já se barangou, cabeça 22, lutando até o último segundo, na hora de acabar o País Sandu marca o gol da vitória, para a explosão da massa, Vila Nova e Celeste no banheirão, na insistência, na empurrância, na distração da defesa do Botafogo, que não viu escanteio curto ser cobrado, vira o suslet cruzou, já se barangou, o segundo pau aparece livre, leve e solto de cabeça para marcar o gol da vitória, no sufoco, para honrar os mais de 45 mil torcedores do Olímpico do Pará, para todo mundo sair feliz do banheirão, cantando a paixão de ser País Sandu, já se barangou, já se barangou, marca de cabeça no finalzinho, aos 56, 56 do segundo tempo, agora no placar, pa lá! E um demorou, mas chegou, não tem nada!